Eita, meu povo, que tudo, hein? E começou o casamento do Ítalo. Veja tudo o que aconteceu lá. E olha só como foi a entrada da Camilinha e a Laurinha e do Ítalo. E olha só a reação do Euro, meu povo. Todo mundo ficou feliz. E finalmente o Ítalo casou. Que tudo, hein? Vou deixar pra vocês conferir tudo o que aconteceu no casamento do Ítalo. Deixe seu comentário. O que é que vocês acharam disso tudo? Ah, e também tem outra novidade, hein? A Rai está namorando, meu povo. Agora é oficial. A Rai está namorando, viu? E ela postou tudo e disse que está nervosa pra contar esse babado. Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Meu dito seja para o espírito das estrelas Que era o amor que eu vivo inteirão Eu te amo, muito amor Minha vida, sem você não foi sentido Viva pra sempre aqui comigo Eu te amo, muito amor Minha vida, sem você não foi sentido Viva pra sempre aqui comigo Eu te amo, muito amor Minha vida, sem você não foi sentido Minha vida, sem você não foi sentido Viva pra sempre aqui comigo Eu te amo, muito amor Minha vida, sem você não foi sentido Minha vida, sem você não foi sentido Minha vida, sem você não foi sentido Viva pra sempre aqui comigo Eu te amo, muito amor Minha vida, sem você não foi sentido Minha vida, sem você não foi sentido Eu te amo, muito amor Minha vida, sem você não foi sentido Tenho sorte de te conhecer Sorte de amar você Você é, é puro como o ar Que eu preciso pra respirar Minha vida, meu amor Eu tenho sorte, você chegou Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era a palavra da vida inteira Meu dia, meu amor Minha vida, sem você não faz sentido Vem cá pra você Oi Estou assanhada Estou assanhada, mamãe Acho que eu gostei Quer que eu dê com você que parece? Não Falando depois das três Um, dois, três E eu estou olhando, andando Fala, vai pra cá Ah, gente, que tá aqui, ó Ai, meu Deus É, que tu não sabe nem cuidar do menino, né? Ele tá chorado Ah, não, o chupê Gente, foi muito lindo tudo Sério Chorei muito Horrores Chega acabada E é isso, gente Vão tudo acompanhar nos stories de Ito, entendeu? Lá nos stories de Ito, arroba Ito Santos Ito Santos, arroba Ito Santos Que vai acompanhar tudo lá, tá? Vai rolar muita coisa Eu vou dar muito trabalho E é isso Sai daqui Vão lá pro Stories de Ito, arroba Ito Santos Entendeu? E é isso E aí, gente Vou encerrar a live aqui Certo? Se dediquem Vocês também, por favor Se dediquem Casal Ítalo Euro Não apenas podem Como devem Se beijar Eu quero ser feliz Estar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração Meu amor Ítalo Euro Não apenas podem Como devem Se beijar Eu quero ser feliz Estar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desenvolvido Felicidade é tudo Que a gente quer Pode voltar comigo Pro que der e vier É Eu e você Já tava escrito Eu e você De quem já aprendeu Pela dor Ou pelo amor A ser sozinho Coisa de quem já sentiu vazio Vazio de sentimento Vazio de alimento Vazio de pertencimento Aliás vejam Tem vazio que pouquíssimo Tem a ver com presença Algumas vezes A casa tá cheia Tá barulhenta E o que se apresenta É um vazio de sentido Pra que ter tanto E não multiplicar Não espalhar Não partilhar Quem tem tanto E não transborda Deixa de ser Tanto E quem passou E passou direitinho Pelo pouco E conseguiu chegar No muito Aprende uma grande lição Certamente Vem daí a decisão De ser multidão Se amor Solidão É vazio de sentido Pra quem é movido A gratidão E sendo vocês Quem são E E aí Olha a hora que eu abordei Tô aqui tirando minha maquiagem Só algumas partes Porque tá craquelada E eu já tomei meu banho E É isso Ai Vou no shopping ali Rilma Comprar roupa Esse foi mais um vídeo aqui no canal Se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E dê seu like